A oficialização do Acordo Brasil-Santa Sé aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, sede provisória da Presidência da República. O anúncio apostólico Dom Lourenço Baldisseri, que participou da reunião, disse que a assinatura definitiva do tratado é um momento histórico para a Igreja e para o Brasil. A Igreja Católica, neste momento, pode ter a segurança jurídica, o reconhecimento e poder dar uma contribuição mais eficaz para o povo brasileiro. Marcando a história, não só uma reafirmação do passado e também o que já existe, mas esse projeto no futuro. A reunião durou cerca de 45 minutos e, além do Acordo Brasil-Santa Sé, os representantes da Igreja e do governo também falaram sobre a prisão preventiva do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, decretada essa tarde pelo Superior Tribunal de Justiça, por 12 votos a favor e dois contra. Naturalmente, a gente sente que há uma desestabilização do poder, porque junto com o governador Arruda, digamos, estão envolvidos muitas outras pessoas e se cria um vazio político. Então, que solução dar a isto agora? Eu acho que um milhão e meio de assinaturas que foram feitas para reformular a possibilidade de alguns candidatos que já têm problema com a justiça não se tornarem candidatos, e políticos que já têm mandato, mas que estão nessas condições também saírem, é uma boa iniciativa para a reforma política. As sanções contra o Irã também foram discutidas no encontro. Segundo Dom João, o diálogo com o país é a melhor saída para a polêmica em torno do enriquecimento de urânio autorizada pelo governo de Mahmoud Ahmadinejá. Talvez as sanções, como são impostas pelas grandes potências, França e Estados Unidos, não sejam o melhor caminho para solucionar esse problema. A posição do Brasil é uma posição mais de olhar o lado do uso pacífico da energia nuclear, e a Santa Sé também, segundo o que nos disse o senhor Núncio Apostólico, é uma posição de... quer dizer, as sanções não são o melhor caminho.